Opa, perdoe essas pedras bem-vindas. O meu também, meu amigo. Agora tem que abrir o... Não vai dar pra caber. Não vai dar pra caber. Não vai dar pra caber. Ela não vai dar pra caber. Agora só que abrir aqui o portão. Ela passa. Cuidado aí. Quebra. Quebra, Marinha. Ah, Jesus! E essa água não caiu em cima desses tapos, não. Caiu. Ele ia achar, não vai botar ninguém aqui, não. É valente, Matheus. É valente? Ai, Jesus.